Oi gente, eu sou a Ninha. E eu sou o Pepe. E hoje a gente vai fazer tudo ao contrário. No caso, a gente vai botar a comida no copo e a bebida no prato. Então, vamos lá? Vamos lá? Olha! É triste! Ai, não, eu tô com medo! Será que vocês vão conseguir? Como assim? Bota mais pra você! Como que eu vou pegar pro garfo? Tenta ver se dá certo! Não, não dá! Não dá? Mulher! Você precisa de quê? Culher! Não, assim é cheio, Pepe, não vale! E onde eu vou pôr a comida? Do copo! Ah! E por que tem dois copinhos? Porque pra salada não é pra comida! Ah! Mãe, quer dizer produção? Bota bastante dessa salada porque eu amo! Que salada é essa que você ama? Não sei! Repolho! Tomate! E ainda pra sentir as bolinhas grudadas na colher! Vê se dá pra comer um pouco da salada! Ou tomar a salada! Nem sei o que falar agora! Eu tô de boa também, Pepe! Experimenta a tua, Pepe! Não dá! Não dá! Vai ter que chacoalhar! Deu certo? Uhum! Ai! Caiu dentro do refri! E agora? Uhum! Salada com refri é bom, Aninha? Uhum! Então, hoje vai ser macarrão com queijo e salada! Produção, qual é o nome da salada? Essa é uma maionese colorida! Tem repolho roxo, tomate, cenoura e milho! Super colorido, hein? Vamos lá! Vê quem consegue comer agora! O macarrão com queijo! Você não disse que dá! Nossa! Vê se vem um! E o Pepe conseguiu pegar um queijinho! Ai, meu Deus! Vai cair tudo no rosto! Gente, não se preocupa que depois a gente vai almoçar de verdade, né, produção? É! Pega com o garfo, gente! Vê se daí dá! Produção, vem cá! Não! Vem! Ó! Ó, gente! Ó, minha produção! Essa é a produção! Vamos tentar com o garfo agora? Sim! Vê se é muito difícil de pegar comida no copo! Ou é bebida! Como é que eu falo? Bebida no copo! Bebida no copo! É! Salada de bebida, bebida de salada! Salada de bebida! Ah! E uma salada de macarrão com queijo? Nossa! Meu Deus! A produção, gente, a Ana tá fazendo uma lambança! Deixou cair na cadeira e o milho caiu na casa! A Ana só tá cortando hipoteca? Nossa! Tá ruim? Não! Papel! Tá o quê, Pepe? Bom! Pouquinho bom? Muito bom? Muito bom! Tá dando pra comer assim? Sim! Hoje é o dia do contrário? Sim! E se a gente ficar de ponta cabeça pra comer? Será que dá certo? Não! 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 Olha aqui! Não dá? Isso! Sujou a roupa! Eca! Ana Babona! Por favor, gente, um babador pra Aninha! Hum! É bom tomar refri de colher? Hum! E a comida? Bom! Desce o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito! Tchau! Até o próximo vídeo!